Maguda de D7, que toca madeira O DJ Gustavo, o moleque é mídia O DJ Gustavo, come as periquita Ela fica dentro da caverna, e ela não sai pra nada Ela fica dentro da caverna, e ela não sai pra nada Ela só sai pra sentar na vara, e dá uma mamada Só sai pra sentar na vara E dá uma mamada Sai pra cento, 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 cento na vara Me dá uma mamada O Didi Gustavo, o moleque é mídia O Didi Gustavo, com minhas periquita Sai do caverna, sua puta Ela fica dentro da caverna E ela não sai pra nada Ela só sai pra sentar na vara E dá uma mamada Só sai pra sentar na vara E dá uma mamada Só sai pra sentar na vara E dá uma mamada Sai pra sentar na vara E dá uma mamada Sai pra sentar na vara E dá uma mamada Sai pra sentar na vara E dá uma mamada Sai pra sentar na vara E dá uma mamada Oi, 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 oi Didi Gustavo, o moleque é mídia O Didi Gustavo, com minhas piriquita Sai do caverna, sua puta Aê, é o mago da 17